Galerinha, tudo bem com vocês? Está começando mais um vídeo aqui do nosso canal E no vídeo de hoje, como eu estou? Assim, gente, eu tô assim Por quê? Por que será, gente? Por quê? Por que será? Peraí, deixa eu pegar mais aqui Querida, querida Peraí, você tem que me ver Vou colocar aqui, ó Peraí, isso, gente Eu tô aqui, né, toda bonita E hoje eu vou mostrar meus perfumes Pra vocês, né Então, bora lá Só que antes de começar o vídeo, deixa o seu like Se inscreve no canal, piscininha E dá as notificações Gente, o primeiro perfume que eu quero mostrar Esse é daqui, olhem Olhem que bonito Que lindo E ele É muito cheiroso Muito, muito, muito mesmo Também temos este outro Que ele tem Um Flor e uma florzinha aqui em cima E Ele é muito cheiroso também Ele é muito cheiroso também Ele é muito cheiroso Não sei como ele é cheiroso Mas ele é cheiroso Tá, gente Também Temos Este perfume aqui, ó Que é do Babalu Que eu tenho creme também E é muito bom E eu vou fazer mostrando meus cremes também Já ficam ligadinho Gente Também Eu tenho este outro Que é cheiroso Só que eu não uso muito Não uso muito E agora Os seus perfumes Ai, desesperado Desesperado Este perfume aqui Eu ganhei de dia das crianças Gente Sim, eu ganhei Este perfume De dia das crianças E deixa eu sentar aqui Para mostrar para vocês Porque eu estou muito animada Para mostrar para vocês Este perfume aqui Ó, gente Vou mostrar se ele cai Aqui Porque Olha Como ele apoia Ele vem assim Uma repartição Vamos ver Essa daqui é da princesa Olha Ela é linda, né? Ela beijou o sapo E cada um tem o cheiro Eu não sei o nome dela Não falo o nome dela Não falo o nome dela Mas eles estão E se você misturar os dois Fica muito melhor, gente E, gente, eu não quero gravar um vídeo Muito rápido Vou fechar aqui Gente, eu não quero gravar um vídeo Muito rápido Então, tchau, tchau, gente Até o próximo vídeo Deixa seu like, se inscreve no canal E ative o sininho E ative o sininho